Quer aprender a fazer uma caixa explosão? Como assim explosão? Ficou curiosa? E curioso? Confere agora! Gente, essa caixa explosão tem várias finalidades. Com muito carinho que a gente recebe a Elaine Ribeiro, que trabalha com papel bem-vinda há muitos anos. Você trabalha com origami? Eu trabalho com vários tipos de trabalhos manuais relacionados ao papel. A papel. Isso, scrapbooking, encadenação, low poly, paper crafting, e principalmente origami também. Essa caixa, gente, é uma coisa impressionante. Ela tem várias funções para você ganhar dinheiro, para você presentear. E por que o nome explosão? Agora você vai contar tudo para a gente, antes de começar a aula. Claro. Explosão por quê? São várias caixas dentro dessa única caixa. Então, é uma surpresa, porque para quem vê uma caixa dessa, simples assim, fala, nossa, tá, uma caixa comum, convencional. Porém, o que importa, na verdade, é o que contém dentro. Uau! E o mais bacana de tudo é assim, a diversidade. Você pode fazer, utilizar essa caixa para diversos temas diferentes. Nós estamos aqui, eu montei no estilo de um dia dos namorados. Dia dos namorados. Mas você pode fazer isso no dia dos pais, em aniversários, em qualquer data. É só você o quê? Vai diversificar o tipo do papel, a estampa, o que você vai colocar dentro. Eu quero que você abra, eu tô doida para saber o que tem aí dentro. Vamos ver então, vamos lá, Cláudia. E é fácil para fazer, fácil? É bem facinho, ó. Essa é a primeira etapa, a tampa, eu vou abri-la. Uau! Aqui, eu tenho... Que eu posso colocar mensagens ou colocar fotos também. Então, acaba sendo praticamente um mini álbum. Que gracinha, gente, ó. Aí aqui tem mais espaço para colocar. É uma explosão mesmo. É uma explosão. Explosão de carinho, de afeto. Com certeza. Tudo que é feito com o artesanato, com as mãos, acaba sendo, né? Tendo aquele seu carinho. Já pensou em ganhar uma coisa sabendo que... Que a pessoa fez. Fez. Sensacional. Isso vale muito mais que qualquer presente. Aqui. Que máximo! Olha isso, gente. Aqui também. Então, assim, cada etapa tem uma. Aqui eu não colei. Poderia ser colada essa caixa aqui, que tá dentro do meio. Mas, se a pessoa quiser, ela pode colocar uma foto, alguma coisa, uma outra mensagem aqui. Uma outra caixa. Uau! Tem mais caixa aí dentro? Opa! Olha isso! Que maravilha! Também, cada uma delas com etapas diferenciadas. Uma outra caixa. Menina do céu! Olha isso! São caixas... A pessoa vai ficar se cansada de tanto abrir caixa. Aqui também já entra uma técnica meio de origami, né? De dobraduras. Porque aí você abre aqui e tem... Opa! Deixa eu mostrar aqui, né? Uhum! Aqui também. Aqui repete. Cada um deles tem... Pra você colocar mensagens. De carinha, ainda mais nesse momento. Nós estamos... Mais caixas! Mais caixas! Agora, é claro que cada um em casa faz quantas caixas quiser. Uma só. Com todas essas mensagens e fotos ao redor, eu acho que tá bem bacana. Agora, como você trabalha com papéis? Dá-lhe caixa! Dá-lhe caixa! Então, eu tenho quantas? Quatro caixas, exatamente. O que eu preciso pra fazer essas caixas? Bom, o principal, Cláudia, é você ter papéis de preferência de 180 gramas, que são papéis mais... Digamos, tem mais durabilidade, né? São mais rígidos pra montar caixa. E diversas cores. E aí, a tonalidade vai conforme a pessoa quiser escolher. Eu vou disponibilizar pra vocês, já vai estar disponível o molde, tá? De todas elas! De todas elas! Sensacional! Passo a passo, cada pedacinho. Só que o molde, o tamanho dele é no formato de A4, pras pessoas que querem imprimir e, de repente, ah, eu não tenho aonde comprar o material. Então, pelo menos, pode imprimir e já montar. Só que ele vai ficar com um tamanho um pouco menor. Um pouco menor. Isso, e as etapas que são das partes mais claras, como aqui, que são essas folhinhas que eu colei, elas já estão juntas. Como se fosse a pessoa já pode imprimir e já usar direto do jeito que está. Barba! Pra facilitar mesmo, né? Sem dar trabalho. Quer dizer, então, papel, gramatura 180. 180. Cola. Cola branca. Cola branca, que é essencial, né? Só isso. E tesoura. E tesoura, lógico, pra cortar os papéis, né? Se a pessoa tá acostumada a usar régua e estilete, fica mais fácil. Gente, olha que bacana. Então, são quatro caixas em uma só. Vocês podem aproveitar pra fazer a maior, a maior com a média dentro, ou somente a menorzinha. Vai depender muito o quê? Da sua necessidade. E por falar em necessidade, olha só que bacana. Na sua cidade, por exemplo, você pode oferecer esse serviço, esse produto em bombonieres. Nossa, existe uma diversidade. Você pode, em bombonieres, como nós estamos falando, pode ser feito também, de repente, Ah, tem uma escola pequena, perto de casa, e as crianças querem dar presente. Por exemplo, no Dia dos Pais, se a escola não quiser que as crianças montem, você pode oferecer esse produto pronto. Ou até ensinar as professoras, né? Vender como um serviço, já as partes das cortadas, pras crianças montarem e dar de presente. Então, existe infinidade de possibilidades. E sabe o que é bacana? A gente aprender a fazer uma caixa, porque depois elas vão se repetir. É isso, Eleni? Exato. Muito fácil. A única coisa que, por exemplo, eu deixei já semi-pronto, até pra facilitar e não ficar repetindo várias etapas, mas cada uma delas tem um detalhe diferente que eu deixei pra fazer na hora. Então, mas é muito simples. Que demais! Só requer mão de obra mesmo, mas é fácil e fica lindo. Caixa explosão! Vamos explodir agora. Opa, é pra já. Vamos começar aqui. Então, já fiz as dobras. Dobrei de um lado, dobrei do outro, aqui e aqui. E aqui, no meio de cada coração, eu fiz também as dobras, pra ele ficar mais fácil e ficar nesse formato. Você dobrou com a mão? Aqui, eu estou fazendo com a mão, mas eu fiz um vinco com uma dobradeira, né? Como tem que ter uma dobradeira. Fica mais fácil, o trabalho fica mais limpo também, você não suja o material na hora de fazer. E aí você faz, né? Pra ela vincar bem, ela tem que ficar bem vincada mesmo. Dobradeira, gente. A dobradeira, exatamente. Não tem nada que substitua a dobradeira, né? Não, não tem. Não tem. É esse instrumento aqui, dobradeira. Isso. Aqui, os corações já estão colados, mas eu vou colar apenas um pra ver. Na caixa que eu fiz, eu deixei um espaçamento. Aqui, eu vou deixar ele juntinho. E no molde, ele está também dessa forma, bem juntinho já. Então, só pra... Seriam assim, possibilidades diferentes, né? Que é bem interessante. Sensacional. Menina, você é boa da conta. Quantos anos a estrada, Elaine? Nossa, acredito que se quiser, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Me deu uma alta. Fica aí que depois a gente vai mostrar uns trabalhos que ela trouxe impressionantes. Ai, que legal! A dobradeira está vendo na vitrine, eu não sabia, carandinha. Mas, essa dobradeira está à venda na vitrine do artesanato, meu povo. Só comprar lá, dobradeira, tá? Bem como a cola branca, que eu amo de paixão, poderosa. TechBond. Aliás, foi a TechBond, nossa parceira, que trouxe a Elaine hoje. É verdade, seria boa da conta. Ó, ela está colando algum macete pra colar? Não. Não, colar comum. Até porque, na parte aqui de dobrar, ele vai ficar, né? Como já são duas partes de coração separadas, na hora que cola, vai ficar bem na parte certinha. Aqui. Aí, vamos lá. Esse daqui é uma das etapas também que já estava feito. Também só faltou aqui um coração pra colar as dobras. É dessa maneira aqui, ó. Desse lado, com a dobradeira. Aqui, aqui, aqui e aqui. Colar esse coração aqui. É só cola. Então, assim, quando vê, é só a parte de recortar, dobrar e colar. E fica tão lindo o resultado final, não? Nossa, tudo depende do tipo do papel a ser utilizado, da estampa. Se quiser fazer simples. Ah, eu vou fazer pros pais, mas, ai, vermelho não fica legal. Faz azul, combina outras cores. Tem tanta... Nossa, dá pra criar tanta coisa bacana. Dá pra fazer muita coisa. Sensacional. Adorei. Que ideia. As mães em casa, né? Podem fazer com os filhos. Nossa. O que a gente pode colocar pro papai aqui? Sem dúvida. Não é? Ou pra você que é casado, tá namorando, pro seu eterno namorado. Opa. Fazer um negócio diferente. Ó, eu só encaixei a parte aqui do coração pra ele, ó. E já ficou fechadinho. E aí eu venho aqui numa das partes e colo. Todos os moldes ficarão disponíveis pra vocês aqui no nosso canal YouTube Vitrine do Artesanato, tá? Descrição da aula, tá tudo bonitinho lá. Aí uma outra etapa aqui, papel novamente. Bom, hoje é só papel. Só papel. Só papel. Mas é importante a gente acompanhar esse processo de montagem. Aí seria pra escrever alguma coisa ou colocar uma foto? Exatamente. Então tem muitos espaços aqui. A pessoa quer, poxa, é aniversário de, de repente, de 15 anos e eu queria dar um presente diferente. Por que não contar através de imagens, os passo a passo, né? De repente fotos dessa evolução dessa pessoa. De repente colocar mensagens, então tem muita coisa. Adorei. Muito bacana, gente. E isso que ela tá fazendo, gente, todas as caixas tem esses coraçõezinhos e a gente vai escolhendo nos espaços o que colocar. Conta, Elayne. É um envelopinho, tá, também, que eu já tinha feito a dobra. Eu só passei cola aqui nessas beiradas. Aqui nesse que você dobrou, eu vou abrir e aqui dentro vai ter alguma coisa também? Exato. Tem um espaço ali. Todos eles que tem aqui aos lados, dá pra você ou escrever mensagens ou você colocar uma foto. Todos têm uma função. Todos têm uma função. Perfeito. Então, quer dizer, é muito mais do que uma caixa, né? Porque a caixa você tá lá e ela só tá representando ali o conteúdo dentro. Não. Ela vai ter, se for bobear, uma história até da pessoa. Exatamente. Você falou de quatro caixas, é, pra que todas caibam uma dentro da outra. Qual seria uma diferença de centímetros que a gente tem que deixar de uma pra outra? Tem esse cálculo? Olha, eu não tenho diretamente esse cálculo, mas eu acredito que tenha pelo menos meio centímetro de cada lado. Meio centímetro. É, mais ou menos o tamanho que caiba dentro, né? E não tenha nenhum problema. Essa aqui. A gente tá aprendendo a montar uma base, depois isso vai se repetindo. Exato. E é muito tranquilo. São várias dobrinhas diferenciadas, isso daqui. Mas são tudo como se fossem os envelopinhos diferentes, pra não ficar tudo igual, né? E aí a pessoa tem aquela parte lúdica. É sempre gostoso, né? Ai, deixa eu ver o que tem aqui pra abrir, o que tem de diferente. Você já apresentou alguém com essa caixa? Eu, pelo menos, tô deixando já uma pronta pro meu marido. Menina, eu quero ver a explosão que vai ser. E aí também eu posso colocar fotos, eu posso escrever. Exatamente. Eu posso fazer... Ah, eu quero fazer um desenho. É legal, de repente, né? Pra quem é um presente de família, cada um colocar em cada caixa, de repente, uma mensagem. Nossa, espetáculo. Fazer um desenho. Eu acho que assim, nesse momento que nós estamos passando, o principal é qualquer coisinha que você se dedique um pouco mais, um carinho, já vai mexer, né? Então, imagina os avós entregar, de repente, do aniversário de um ano, de alguém. Até, por exemplo, uma lembrancinha de aniversário de um ano pros avós ou pra algumas pessoas mais queridas, assim. Aqui, no caso, imagina que cada neto faz um desenho, escreve uma coisa. Nossa, é incrível. Olha cada ideia bacana, gente. Sensacional. E essa caixa seria a base, a maior. Essa é a maior, exatamente. Eu comecei pela maior, porque é onde tinha mais pedaços aqui pra serem feitos. O restante, ele tá praticamente... Vai se repetindo, né? Vai se repetindo. É uma coisa ou outra que modifica. E é lógico, né? Utilizando aqui sempre a cola Tec Bond, porque ela realmente, ela traz uma boa fixação no material, durabilidade e resistência, né? E eu falo assim, nossa, esse tamanho aqui, pra mim, é essencial, porque dura... Dura bem, né? Nossa, dura muito. Olha, gente, conheçam os produtos Tec Bond, a gente fala das colas, mas tem esponja mágica, tem aqueles slimes pras crianças. Entre no site, que é muito lindo, Instagram, que eu sigo direto, sempre tem novidades e lançamentos. E também no Facebook, a nossa Tec Bond, que é uma grande parceira e possibilita levar aulas diferentes, modernas e criativas pra casa de vocês, trazendo hoje a Elaine Ribeiro. A gente é muito fã do Tec Bond, e a vitrine vende também todas essas colas com preço muito especial. Eu tô falando tudo isso e ela tá colando o papelzinho branco, ó. Isso, aqui ó. Esse aqui é mais uma dobra super diferenciada, bem criativa, que tem corações aqui, eles são dobrados aqui pra dentro, ó, eu dobro, encaixo, dobro, encaixo. E ele fica um quadradinho. São várias aulas dentro de uma caixa, você repararam? Várias aulas dentro de uma caixa? É muita coisa. Aqui, então, essa primeira etapa aqui, da caixa grande, pelo menos a parte da base, ela está pronta. Agora, como a gente não precisa mais fazer as outras, só mostra como é que a gente iria colocando. Depois dessa, eu pegaria essa daqui, né, que é um pouco menor, eu encaixo aqui. Eu posso, se eu quiser, até colar aqui, né, e deixar ela fixa. Ou se a pessoa quiser deixar alguma mensagem, alguma outra coisa, utilizar esse espaço também. Por isso que eu não colei. Aí, venho. Tampa. Vai ter o molde da tampa também. Tem tudo, todos os moldes aqui, ó. Só que antes de fechar, né, eu já estou fechando e não dá. Aí, tem essa daqui. Essa. Que também, ó, fechar rapidinho. E tem a menorzinha, que são quatro. Quatro. Olha só. Que bárbaro. E aí, sim, da menor pra maior, que vai fechando as caixas. E eu vou mostrar o álbum. É uma tampa simples, tá? Opa. Que eu fiz. E aí, tem o molde do lacinho, que é só colar também, pra ficar uma coisa mais diferenciada. O laço é feito de papel também? Papel também. Papel também. Tem o molde do laço. Tem o molde do laço também. Que é a aula completa. Olha só. Olha, a Elaine trabalha com os papéis há muito tempo. Então, ela trouxe hoje. Olha que ideia bacana, gente. Conta, Elaine. Esse daqui é um tipo de scrapbooking, que eu falei, mas de uma forma diferenciada. De hambúrguer, assim, de hambúrguer, né? Um de sanduíche, que eu aproveitei momentos de família, né? Nós comendo, seja um hambúrguer, seja uma coisa gostosa, pra dar uma diversificada. As crianças adoram, os jovens também, que é uma forma diferente, né? Olha como ela trabalha bem, meu povo. Ô, Tec Bondi, vocês têm um timácio, não? Muito obrigada por essa parceria, não cai, não? Olha que coisa mais linda. E você dá aulas também, né, Elaine? Também, dou aulas também, né? Tanto de scrap, como de várias outras técnicas relacionadas ao papel. Olha aqui, meu povo. O sabor da vida depende de quem tempera. Uau! Que final! É uma frase bem impactante mesmo. Deixa eu contar uma coisitão pra vocês. Olha, na vitrine do artesanato, vocês vão encontrar as colas Tec Bondi, essa branca, que tem uma baita de uma qualidade. A dobradeira, né? Vocês encontram na vitrine com ótimo preço. Quem trabalha com papéis, é importante ter em casa todas essas ferramentas. A vitrine do artesanato vende através do WhatsApp, que é o 966335510, com 11 na frente. Tem também a loja virtual. Vai ter lá, depois, na descrição do vídeo, os contatos da vitrine. E tem o 0800-380-2000 e o aplicativo. E sigam a Tec Bondi. Ah, que bacana, gente! Nas redes sociais. Maravilhosa! Faltou falar alguma coisa? Ah, compartilhem essa aula, gente. E caso você esteja assistindo, mas não se inscreveu ainda no nosso canal Vitrine do Artesanato no YouTube, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário. De repente, alguma pergunta para a professora tão especial hoje. Claro! E ative as notificações, porque todo dia tem aula nova chegando na casa de vocês. Um prazer te receber! Igualmente! Você é maravilhosa! Muito obrigada pelo carinho! Pera que eu não posso te abraçar! Fica um beijo de longe, né? Valeu! Yes! Valeu, meu povo! Caixa Explosão, faço em casa! Arrasou! Tchau! 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 Tchau!